Vamos começar esse vlog com o caos da cozinha, por favor, eu vou mostrar, mas não reparem. Calma, né, velho? Calma, né, velho? Eu tô aqui fazendo um molho de tomate, um caldeirão que dá pra ali cozinhar dentro. Eita! Entendeu? Aquele caldeirão de fábua infantil, sabe? Tô fazendo aquela leitura de molho, nem sei quantas latas eu tenho hoje. Você é bruxo? Sou quase. Mas não sou patarrédio, não. É, fiz um caldo de peixe, olha pra aí o caldo de peixe. Uau, tá caprichado esse. Já fiz ceviche. Uh, cadê? Ceviche, ceviche. Já quero. Ceviche. E agora eu tô fazendo uma infusão de cachaça com casca de limão ciliano. Vamos agradecer que esse joelhinho ficou bom, hein? O menino ficou inspirado. Vamos, não sai da cozinha, não. Vou pegar aqui o negócio. E aí, agora o quê? Bota umas cascas de limão ciliano. Só a casca de limão ciliano. Vou usar essa cachaça que ainda não provei. Mas só por essa embalagem aqui, já ganhou um real. Que combina com sua camisa, inclusive. Exatamente, Mari. E é uma garrafa de cerveja, Ciro. É quase. Mas é uma cachaça. Eu vou botar um pouco mais aqui ainda. Porque eu quero... Vou provar ela pura agora, Mari. Uau. Espera aí. O cheiro eu tô sentindo daqui, velho. Aí um pouquinho mais do que deveria. Essas coisas aqui é aquele metadeus azul. Não vou virar não, viu? Então, o cheiro é legal. Eu só gostei aqui do cheiro de limão. Porque eu cortei 80 limões agora. Que, inclusive, antes de eu provar... Deixa eu mostrar aqui pra galera. Eu tirei... Eu precisei da casca do limão ciliano pra fazer a... A infusão. Mas aí eu peguei o suco do limão. Obviamente. Depois que eu não ia perder o limão ciliano. Que tá o olho da cara. Espremi e deixei aqui, ó. Arrasou, Ciro. Só botar um pouquinho de água e já era. É, porque esse daqui serve, inclusive, pro drink eu quero fazer. Eu quero deixar ele como se fosse, assim, amontável. Entendeu? Que você pega três coisas, joga ali e pronto. Por isso que vai limão. Porque é desse jeito. E precisa congelar? Eu acho que ele oxida. Tenho pressão. Pra... Se eu teria que usar conservante, eu uso tudo natural, não é, Ciro? Não tem chance. Uau. Voltando pra programação normal. Vamos provar aqui, Mari. O cheiro é bom, Mari. Eu tô sentindo muito cheiro de limão, porque é só limão. Mas tô sentindo muito aqui. O cheiro parece ser docinho, ó. Ó, Mari, é bem bom. Não queima absolutamente nada. E aí? Aí é muito boa. É muito boa. Muito melhor do que a maior parte do que você encontra no mercado. Não foi barato também, não vou mentir pra vocês, mas mesmo assim, velho, é muito boa. Você lembra o preço? Pô, eu não lembro, Mari. Porque a galera gosta de saber o preço. Eu acho que foi uns 60 reais, mas aí você confere e bota o print. Até mais. E aí, Mari? Primeiro petisco do dia, da noite, quer dizer. Nesse friozinho que tá em Salvador, nada melhor que um caldeinho. E aí, você acha que deve entrar na primeira leva de receitas? Com certeza. Laila e Anis já pediu aí as receitas de Ciro. A gente não esqueceu não, tá anotado. E assim que der, a gente vai fazer. Não sei se essa vai entrar, a gente vai pensar. O que vocês acham? Olha, do ceviche. Uh, que fechei esse Ciro. Eu acho que é pescar uma... Eita, Mari. Um caldinho. Caldinho cítrico, né, Mari? E aí? Acho que eu comeria isso todos os dias de minha vida. Isso o que, Mari? Serviço, hein? Com pãozinho torradinho. Ciro, você gosta de molho de tomate? Só um pouquinho, né? Só um pouquinho. Só um pouquinho, né? Olha o tamanho da panela. Tem quantos leitos era essa panela? Quando eu lavar, eu vou olhar pra ver se ainda tem. Gente, olha, vai ser um caldeirão. E aí, Ciro, você usou quantas latas mesmo? Nove? Acho que doze. Doze latas de tomate pelado pra fazer esse molho. Não reparem a sujeira, a bagunça. Mas... Não, jamais. Aí a outra metade já tá aqui, porque esse aqui é temperado de outro jeito. Esse é o intenso, Mari? Isso. Tem o regular e tem o intenso, Mari. Aí tem vinho. Esse aqui é o duplo malte, Mari. Vinho, páprica, que eu vi você botar um azeite defumado, né? Isso. E o que mais? Alho defumado também. Enfim, esse daqui é pra um gosto um pouco mais intenso, um pouco mais encorpado. O outro sai pra qualquer coisa. Esse aqui é a base. E aí, se você quiser dar uma incrementada na hora que for fazer alguma coisa, você incrementa. Senão a gente vai aguardar assim mesmo. Arrasou, Ciro. A gente hoje vai tentar o mesmo prato que vocês veem a gente comendo com muita frequência. Queijo com molho de tomate. Que a gente fica dizendo que é de onde. Para rir. Só que hoje a gente vai usar ovo de codorna. Cadeira mussarala de bufão. Aparece. É idêntico. É idêntico. E aí, o que? Qual o número de mares, né? É esse, com certeza. A gente vai deixar aqui. Pense no negócio que eu sou louca. Isso aqui, ó. Quem me deixar feliz me deu um prato desse. Só pra mim, né? Esse é só meu? Quem tá vendo como é a pessoa? Sabe, o cara chega, não. Porra, hoje eu vou fazer uma presença. É que a mulher quer o prato sozinha. Mas tá bonito, viu? Vai deixar derreter aí um pouquinho agora, né? Faltou o manjericão de novo. É, mas vou deixar livre porque esse prato é pesado. Você escolheu um prato de pedra? Tudo arrumadinho, categorizado. Pronto para ser congelado, para consumo futuro. Para o consumo do rebenha. E aí, é, 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 é o momento. Parti aqui os queijinhos. Pra derreter mais fácil. E tá servindo com medo. Essa é a maravilha do mundo, eu juro. Toda vez que ela come, ela diz isso, galera. Isso eu poderia comer todos os dias de minha vida. Bom dia, meu povo. Hoje é sábado. E hoje é um sábado diferente. Eu até acordei cedo. Botei o despertador para oito e meio, que já era um exagero. Mas acordei antes do despertador. Porque eu estava super ansiosa. Porque hoje eu marquei uma consulta. Que eu estava assim, nossa senhora, desejando muito. Eu não sei se eu cheguei a comentar em algum vlog, mas quando a gente ia para São Paulo, no ano passado, eu tinha marcado essa consulta lá em São Paulo, porque eu não conhecia nenhum especialista aqui em Salvador. E eu assisto vídeos no YouTube, porque esse canal é bem grande, que é a Quero Quiro. Eu tinha conseguido agendar uma consulta lá com eles no final de semana que a gente ia. Mas aí veio a pandemia, acabou cancelando, né? Mas aí eu investiguei, pesquisei muito aqui em Salvador. Achei até alguns. Não são muitos, mas tem alguns quiropraxistas aqui. Inclusive eu descobri que o cara que meio que treinou, que ensinou o pessoal da Quero Quiro é daqui de Salvador. E tem uma clínica aqui. Só que o dele é o mais caro de todos. E aí eu pesquisei mais, porque eu também queria uma médica mulher. E aí eu fui investigando, fui investigando, até que eu encontrei essa. Gente, eu vou tentar gravar tudo lá para vocês. Vou perguntar ela se pode gravar a consulta, né? E aí eu vou tentar gravar, mas eu estou super ansiosa. Espero ficar toda alinhada, sem dores, na coluna. Minha coluna é de 70 anos. Espero que eu resolva isso hoje. E eu vou tentar mostrar tudo. Bora! Olha bem o que eu falei, ó. Vou fotografar para você ver, tá? Essa perna aqui, ó, está mais curta. Ou seja... Deixa a perna relaxar. Deixa a perna relaxar, respira aqui. Saindo aqui da quiropraxia, que foi maravilhosa. Meu Deus, estou feliz demais. Aí a pessoa chega em casa da quiropraxia, toda relaxada, toda esticada, alinhada. E recebendo correio hoje. Meu bloco de yoga. Animada, agora vou andar sempre alinhada, viu? Sempre relaxada, sempre... É isso. Olha pra cá, hein? Você gostou? Hã? 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 Ô meu Deus, a cama box. Pipe. Liga a cama box. Ahora que preste aqui. Hã! Pue開始 para usar. Não pare de botar peso aí não. Olha pra cá, tá ali. Que nome é esse? Que nome é esse? Pega aquela boneca para botar ali. Uh, meu Deus, vai dar Bota ela deitada Meu Deus, certinha Segunda etapa do dia Vamos botar aqui no quarto de Liz Um adesivo Aí vem aqui as instruções Ih, cadê? Ainda veio de brinde essa espátula Que usa pra Pra colocar Bora mostrar tudo aqui, a gente vai aplicar agora Gostou? Eu não sei falar, a mim Domingo de noite Vamos deixar o lanchinho da semana pronto Pegar um bolinho desses de saco mesmo Pra fazer Porque normalmente a gente fica procurando um lanchinho e não acha, né? E aí já vou deixar aqui pronto Vamos ver quanto tempo vai durar Se vai ser a semana toda, se vai ser assim Segunda, terça e quarta já acaba Sem recheio, né Mari? Não Por que você gosta de fazer recheio, Mari? O estado já está ali O povo já está ali Que eu vou fazer tipo um prestígio Não vai ser igual de minha mãe Que pra mim é o melhor bolo prestígio do universo Mas eu vou tentar Porque aqui Primeiro que já é de caixa Já está errado O coco ralado do mercado De pacotinho Já está errado também Não ralei o coco Nem comprei ralado Rapaz Pelo jeito que você fala Parece que sua mãe planta o coco Um dia ela vai ter um coco Na casa dela Mas ainda não Aí meu pai rala pra ela Vai, Mari, costurar o bolo O que é que você está fazendo, Mari? Tentando dividir aqui Acho que eu cortei pouco a linha Ah, não Tem espaço aqui Tem espaço, Mari? Fora a quase tragédia aqui Que quase derrubou o bolo Com o prato e tudo Agora eu estou com medo aqui Estou sem Segurar com a barriga Tem que segurar um prato só Tem que segurar aqui Tem que segurar aqui A parte de cima é minha, Mari Eita, eu meti o dedo Aqui, eu pego o bolo Dando junto, né? Porra Na hora da quase queda do bolo Eu meti o dedo ali Porra, eu vou Trágico demais É tamanho de recheio, Mari Não sei se vocês sabem Mas Mari adora Adora a coisa doce Eu não gosto das coisas doce E é sempre esse negócio Ela fica botando dois quilos Olha a quantidade que tem na panela Vocês são prova Aqui o último bolo que eu fiz Eu falei o quê? Cira não gosta de bolo doce Vou fazer bolo meio amargo Usei o chocolate meio amargo Mas tem recheio Sim, não, mas foi bem pouquinho Dessa vez vai ser o meu gosto O próximo não vai ter nem açúcar no bolo Não sei, Mari Então, esse é para mim, basicamente Então Eu posso caprichar E ainda fica essa panela aqui Minha nossa senhora Tá demais, Mari Serião Você vai botar a panela toda aí? Podia ser bolo vulcão, né? Eu queria fazer um bolo vulcão Que aí eu enchequei o meio E aí quando eu corto Eu saio assim Mas esse marido que eu escolhi Agora, é a sensação É que você tomaria isso aí com mingau, vai Oxente, eu vou deixar ali Que aí eu boto na geladeira Vai gelando aí Domingo à noite Depois que eu fiz o meu bolinho Eu ia fazer uma pizza Não tinha farinha de trigo que precisava Só tinha com fermento Eu precisava de uma sem fermento Para fazer a pizza Eu fui obrigado Pelas circunstâncias A pedir comida novamente Não queria Mas foi mais forte E aí A gente pediu Pediu faz uma hora e meia mais ou menos Teve um problema mesmo com o atendimento Mas aí o que é que eu pus em prática Eu sei que é domingo Mas um pouco no trabalho Viu a tona O que vai que aconteceu? Eu usei de palavras extremamente rebuscadas Para conseguir Um descontinho E um bônus Um bônus Pelo desconforto Fala difícil Que nem eu Viu? Como vocês estão vendo aí do lado Eu vou ter que botar esse print Da conversa aqui Para a galera ver Quão difícil você falou Viu? Esse lugar é aqui pertinho Era para ser rapidão a entrega Mas aí eles falaram Que o pedido E ela só viu depois Foi alguma coisa assim, não foi? Foi, deu algum programa técnico Que eles não ouviu na hora Eita, queira Eu vou falar de mim Eu vou aí Que os jeguinhos abrindo Aí eu pedi E a moça mandou Uma batata extra Com remolinho, Mari Eita, aí sim Pode atrasar sempre Espera aí, calma Calma que você estava Quase mordendo ali Não atrasa a comida dos outros Não, rap A pessoa fica nervosa Eita, Mari Vamos lá, Mari Eita, o meu que você Pegou de uma vez, né? Abre o meu aí O meu eu pedi um diferente Esse é o churras Bastante queijo Esse eu compro a mamãe E aí, você quer dar uma mojira? Com certeza De logo, vai Dessa vez eu acho que eu ia com o ponto certo Tá macio Muito bom Você vai gostar Agora que já estamos de buchinho cheio De buchinho cheio Vamos encerrar esse vídeo aqui Que essa semana foi correria, né? E amanhã começa uma nova semana Segunda-feira Espero que vocês tenham gostado muito Desse vídeo Comenta muito Compartilha muito Curte E se inscreve Se inscreve Valeu Salute Salute